Olha a planta número 38 que nós vamos apresentar para vocês. Essa aqui é a planta número 38 que nós estamos catalogando aqui na propriedade. Esse daqui nós chamamos de mamãozinho do mato, mas também alguns chamamos de jaracateá. Olha para você ver os seus frutinhos, olha para você ver como é que é, está vendo? Esses frutos aqui quando eles estão maduros eles ficam bem amarelinhos e ele é um fruto leitoso, mas as sementes dele é bem docinho por dentro, então é um fruto bem docinho, eu gosto muito, eu como muito isso aqui quando ele está bem maduro, mas ele ainda está verde. As folhas dele, olha para você ver, são folhas bem graúdas, folhas bem vigorosas, folhas grandes, olha para o baixo, está vendo? Olha mais lá em cima, está vendo? As florzinhas dele, olha esse daqui é o mamãozinho do mato. Eu pesquisei pouca coisa sobre ele e me parece que ele também tem papaina igual o mamão. Me parece que ele tem papaina e se ele tiver papaina, com certeza em breve ele vai ser considerado uma planta medicinal, são estudos que estão se iniciando, então a gente não pode afirmar nada, mas me parece que ele tem papaina nessa planta aqui. Mas o que eu queria falar para vocês é que esses frutos aqui, eu já comi muito dele, é um frutinho bem gostoso, então ele é um apanque, ele tem um fruto saboroso que quase não é reconhecido e quase não é utilizado. Mas além dos seus frutos, ele tem o caule, olha para você ver. Esse daqui é o caule do mamãozinho do mato. Esse daqui é uma planta jovem ainda, mas quando ele se torna uma árvore grande, você pode cortar galhos dele grossos assim. E o miolo que ele tem é bem molinho e você pode fazer doce com ele, igual você faz cocada, igual você faz doce de um mamão, também é possível fazer doce do mamãozinho do mato e eu já fiz doces com ele. E fica bem gostoso, eu primeiro fervia ele uma vez, depois ralava e fazia o doce. Eu sempre aferventava primeiro, mas eu já vi pessoas que dizem que faz direto, sem aferventar. Eu gosto de aferventar primeiro a madeira dele, depois ralar e fazer o doce. E fica um doce bem gostoso. Se você misturar no meio do coco ralado, o coco passa o gosto nele e ele fica parecendo uma cocada. E tem pessoas que colocam no meio da cocada para vender, para baixar o custo e ninguém fala que tem mamãozinho do mato no meio dela. Então, essa planta aqui é uma punk e se utiliza a madeira dela e também se utiliza as suas frutas. Podemos comer os seus frutinhos e eles ficam bem amarelinhos, quando eles estão bem amarelos, são bem docinhos. É uma planta bem leitosa e me parece que ela também tem papaina. São estudos iniciais, nada está comprovado ainda, não podemos falar que ela é uma planta medicinal ainda não. Mas eu acredito que em breve ela também pode ser uma planta medicinal utilizada na fitoterapia. Tá certo? Mas por enquanto não. Por enquanto ela é um alimento, é uma punk. Então, se você encontrar essa planta aqui, ela pode chegar a ser uma árvore, é bem molinha e você pode fazer doces com ela e você pode também experimentar os seus frutinhos. Se você encontrar, experimenta. Quem sabe você gosta, tá certo? E se você é uma pessoa que gosta de usar criatividade, faça doces, experimenta. Eu tenho certeza que o do doce você vai gostar. Tá bom, gente? Essa é a informação que eu queria trazer para vocês. Essa daqui é a planta número 38, mamãozinho do mato. Tchau. 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 Tchau.